O que é da puxa? Matei um! O que foi? O que foi? Ué, eu dei a coronhada do cara, mas a gente me pega, velho! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Gente, pelo menos o que foi? O cara tá muito rápido Fica, fala pra mim O que foi? Ele tá no segundo lugar O que foi? 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 Música Llevo 2 Falta 1 Valeu pela calça Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gokal foi justo capa-chata Perdoe o lag E aí É muito difícil Caralho, caralho, caralho Me virou, se pode eu Virou? Aha Puta que pariu Caralho Caralho Vou clipar, vou clipar Santa Milano Meu gato até Então eu vou clipar Eu vou clipar E aí Eu vou clipar